Já comecei a semana, mofinha, analisando merda, sou especialista nisso, sabe que é cocô do cachorro? Bandeira, não é? Ou é do cachorro ou é da minha sogra, porque aquela ali também, a coitada anda agora, vai cagando igual pato, ela vai andando, vai cagando. Olha, pior não é o cocô no chão, né gente? É ela botar o pé em cima, que eu quero ver, separar ela da merda. Tô vindo aqui na casa dela, hoje a oito de manhã, começou o julho, barbaridade, né? Que mês, é um mês gente, que eu fico pensando e aí me lembrando, daqui a pouquinho o margem, os rapazes tão de férias. Daí tu já viste o pampero, o saragaço, a conta mesmo do rio que vai ser, né? Estude em casa aquela história, tudo de novo, se bem que a graças a Deus, são só 15 dias. Tomara que passe bem ligeiro, mas é dois dias, três dias já me endói. Eles endói, tem dias que eles botam a mão em cima da outra e diz assim, ó, vamos acabar com a vida da mãe. É, ai, credo em cruz. Que seja um mês bem legal pra todos nós, né? E diz que merda é dinheiro, então já tô começando o mês com dinheiro. Que merda, minha filha, já chega de merda na minha vida. Falar nisso, me lembrei do Tibete, deixa pra lá. Um ótimo mês pra nós. Mas não é da minha sobra não, é do cachorro mesmo. É da Bucicão dela, é maior.